Oi pessoal, hoje a dica é para quem quer mudar o visual, para quem está com cabelo comprido, quer ir para um médio, para um curto, tem um todo tipo de rosto, textura de cabelo, ondulações, né? Então assim, para quem quer mudar, tem várias dicas, né? Então vamos lá, vou explicar o que eu fiz na transformação de cada menina para vocês, tá bom? Na Priscila, ela estava com o cabelo bem comprido, né? Deu até para fazer uma doação, para vocês verem aqui, ó. Cortei até, deu mais de 15 centímetros de cabelo, né? Então assim, o cabelo dela é um cabelo fino, mas tem volume, né? E ela queria um cabelo prático, porque agora ela tem uma filhinha pequenininha, está amamentando, tem que ser prático. Então ela vai pintar um pouco de cabelo médio, em camadas, né? Eu usei assim, para cortar o cabelo dela, primeiramente eu fiz uma base reta, e depois fiz uma franja, e depois eu usei a navalha no cabelo dela, para dar um efeito moderno. Usei essa navalha aqui, para deixar ele desconectado e moderno com esse movimento aqui, né? A manutenção desse cabelo, para você fazer em casa, é bem simples, na verdade, porque assim, como é um cabelo que já é liso, então o que ela vai fazer? Ela vai só secar, secando a raiz, para dar um volume na raiz e movendo nas pontas. Se ela quiser usar uma escova, a gente orienta a gente usar uma escova mais larga, assim, né? Só para dar uma modelada nas pontas mesmo, pode ser uma escova térmica, né? Que ajuda a texturizar o fio. Aqui na Estela, eu cortei também um corte mais curto, né? O cabelo dela é um cabelo cacheado, e que ela gosta do volume do fio, né? Então assim, a Estela me deixou livre para trabalhar no cabelo, né? Ela tem um rosto com um formato um pouco arredondado, então eu cortei ele mais curto, e desfiei também bastante, usei a navalha, para definir mais os cachos do fio, né? E assim, para secar o cabelo dela, assim, esse cabelo é legal, quanto mais volume, melhor, né? Então o que a gente fez? A gente pegou, primeiro passa um creme, um ativador de cachos no fio, né? Você usa um ativador de cachos, você vai secar o cabelo todo amassando, sem medo, levantando a raiz, quanto mais volume, melhor, não precisa se assustar com o volume. E depois que você ficar todo volumoso, você vai passar um pouquinho de mousse nas pontas do cabelo, né? Ou um olhinho, né? Só para o cabelo, que assim, o que é interessante nesse cabelo, é as pontas não ficarem espigadas, sem movimento. Então assim, primeiro você sequei todo o volume e as pontas tem que ficar fechadinhas, né? O que vai fazer esse trabalho de fechar as pontas e deixar assim com harmonia? É um mousse ou um olhinho finalizando. O segredo do cabelo crespo também, assim, durante o dia, é não ficar passando muito a mão, e também assim, ele perdeu assim o formato, você pode molhar um pouquinho a mão, uma bombinha de água mesmo, normal, e depois você molha só novamente para definir as pontas do fio. A proposta do cabelo da Cris foi assim, é um cabelo também que precisava de um pouco de volume, né? O cabelo dela é fino, então o que a gente faz para valorizar esse volume e o fino, né? Eu cortei ele um pouco mais curto mesmo, né? Porque a Cris também queria esse fio mais curto, estava precisando. Ela não consegue dar o volume em casa, então nós orientamos também assim, que nem a modelo anterior, que é secar com um ativador de cachos, né? Dando volume e no final finalizando com um mousse ou um olhinho, né? O interessante desse cabelo é que como ele é fino, então assim, quanto mais armado, melhor, porque ela também gosta do volume, e para definir os cachos. Como o formato do rosto também é um pouco arredondado, então quanto mais volume você conseguir nessa região aqui, ajuda a equilibrar esse formato do rosto. Bom, pessoal, como vocês perceberam, né? Então, começamos do cabelo médio e cada vez ficando mais curto, os mais modernos, mais arrojados, né? O cabelo da Milena, nós fizemos um undercut curto, né? Que ela pode usar dos dois lados, do jeito que ela quiser, né? É um cabelo prático e moderno, né? Que valoriza bem assim, o perfil da pessoa que quer ser moderna mesmo, mostrar que não está nem aí para o cabelo, cortar. Deixamos um franjão, né? Para dar uma equilibrada no rosto dela. E também assim, a dica que a gente dá de finalização para cabelos curtos, é sempre usar uma pomadinha, né? A pomadinha sempre ajuda assim a texturizar e dar um arzinho mais moderno, mais... Tente de usar sempre pomada mate, essas pomadas mais sequinhas, que não deixam o cabelo gorduroso nem oleoso, né? Então, esse é o cabelo fino. E essa pomadinha assim é muito simples de passar, geralmente você aplica nas pontas do fio do cabelo, né? Só para assim, definir mesmo o desfiado. O de corte aqui, assim, de cabelo assim, que é mais curto, mais agressivo, assim, é mais uma questão de atitude do que o formato de rosto. Então, a pessoa que quer mudar o visual, que não está preocupada com o formato de rosto, então pode usar sem medo esse corte, que vai ficar muito bom para você, que quer mudar mesmo o visual. O cabelo da Greta é um cabelo, é um pixie bem curtinho, né? É muito usado assim em filmes de fadas, né? Então, após o que o nome é pixie, é um cabelo moderno, é um cabelo desconectado, todo desfiadinho, né? O cabelo da Greta eu uso geralmente uma desfiadeira para cortar. Eu uso muito essa desfiadeira para tirar o reto do cabelo, porque se você corta o cabelo só curto, assim, e não usar desfiadeira, vai dar a impressão de um corte masculino, e a proposta não é essa, então a menina tem que estar afeminada, né? O ideal desses cortes curtos é sempre deixar desconectado a franjinha, as costeletas, né? Para não dar uma femininidade, não dar um ar de cabelo masculino. Ela pode também estar finalizando com as pomadas, né? A pomada pode estar usando à vontade nesse filme. É da mesma forma que o último corte. Você pode estar usando as pomadinhas nas pontas, para deixar a franjinha mais para o lado, mostrar mais o desfiado da costeleta, né? Então, é um cabelo assim bem prático e moderno, assim. O corte curto é um cabelo prático, de ser usado e fácil. E vamos para a próxima matéria. Espero que todos tenham gostado. Tá aí, grandes dicas, nosso queridíssimo Sidney Akira. Olha, os cortes curtos são realmente charmosos, né? É bonito. E nessa época do ano, que é o que, pelo menos o pessoal de moda comenta, que a gente aumenta a gola, então a gente encurta o cabelo. Fica sensual, fica bonito. Para a mulher ficar bem feminino, gostei das dicas. Quem quiser saber mais, vai entrar aí para vocês, ó. Vai conferir lá no salão Go Hair. O telefone é 2574-9654. 2574-9654. Tem o site gohair.com.br. Nas redes sociais você encontra o trabalho do Sidney. Lá o Go Hair também para você seguir. Lá, 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 lá.